Oi gente, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como aplicar batom mate. O batom que eu vou usar é esse aqui da Zanf, que está sendo o meu favorito, que é o batom goiaba. Então se você quer saber e aprender como eu aplico esse batom mate, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo no canal, cliquem em gostei e compartilhem o vídeo. Um beijo e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!